Eu recebi o convite de estar aqui com os irmãos. Confesso que eu gostei muito do lugar. Confesso que eu senti realmente a presença de Deus. A simplicidade de cada um aqui. Confesso também que se eu fosse embora agora, já dava a bênção. Porque os homens de Deus aqui já falam completamente por Deus. Cada um dos que estiveram aqui tiveram a sua parcela. Não é verdade? Mas eu creio que Deus ainda vai falar mais profundamente do homem com a tua vida nessa noite. Eu só vou pedir para você ter um pouco de paciência comigo. Porque eu não sou desses pregadores tão eloquente. Então você vai entender que eu vou mais conversar com você do que estar pregando como muitos têm pregado por aí. Amém? Quem tem paciência comigo aí? Glória a Jesus. Fico-te-nos pela vida do pastor Eduardo. Grande amigo meu. Mãe de agora. De outras épocas. Deus entregue-nos. É isso que Deus faz. Ele tira de lá do mundão e coloca aqui para a glória. Glória a Jesus. Queridos. Abre aí a sua bíblia. Aleluia a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 18. Do livro de Mateus. É Deus. Aliás. 16 e o versículo 30. Do livro de Mateus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Aleluia a Deus. Pai santo Senhor. O Senhor é o dono da casa. Faz Senhor a tua vontade neste lugar e nesta noite Deus. Pai Senhor que diminua eu neste momento. E que a tua presença Senhor se manifeste neste lugar. O Senhor sabe aquilo que nós necessitamos a Deus. O Senhor sabe ao Pai Senhor que cada um veio aqui nesta noite Senhor. Para receber da parte do Senhor Pai. Por isso eu creio que o Senhor é um Deus que não despede Senhor o teu povo de mãos vazias. Então enche cada um com a medida que o Senhor tem. E ajusta Pai uma medida de graça. Dentro de cada um nesta noite. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Desenvolvido. Dezesseis treze. Glórias a Deus. Dezesseis treze. Eu vou pedir para o nosso irmão Eduardo. No nome de Jesus. Abrir em Aos capítulo 5 versículo 40. Glórias a Deus. Eu vou pegar em dois lugares aqui. Porque é assim que eu tenho nos usado assim. Tem tempo assim na nossa vida. Hoje eu estava buscando a Deus. E está acontecendo algumas coisas em minha vida. Porque a Bíblia diz assim ó. Crescei na graça e no? Mas primeiro ela diz para crescer aonde? Na graça. Glória a Deus. E o que é a graça? Graça é o favor de Deus que nós não merecemos. Crescer na graça. Eita glória. Eu já sinto ele. Eita aleluia Jesus. Crescer na graça. É mergulhar um pouco mais. Eita glória. Quem já está sentindo? Aleluia. Crescer na graça. E mergulhar um pouco mais em Deus. Aleluia. Deixa eu pregar. Oh glória. Vamos lá. Capítulo 16 versículo 13. Diz assim ó. Chegando Jesus às partes de Cesareia. De Filipe. Interrogou seus discípulos dizendo. Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes ele. E vós? Quem dizes que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse. Tu és o Cristo. O filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Porque não te revelou a carne e nem o sangue. Mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lê pra mim. E concordaram. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos. E tendo os açoitados. Mandaram que não falassem no nome de Jesus. E os deixaram ir. Glória a Deus. Amém? Vocês vão entender o que nosso irmão Zé de Eduardo leu ali? Glória a Jesus. Então vamos lá. Antes de falar um pouco a respeito disso. Eu quero aqui apresentar a minha esposa Daniela. Hoje eu estou sem aliança. Porque como eu trabalho com ferramenta. Então pode prender nele. E eu acabei esquecendo. Até falei pra ele. Eu esqueci minha aliança. Mas o homem de Deus. Que é o homem de Deus. Ele entende que a aliança é só o símbolo. Não é verdade? Eu vi o nosso irmão falando aqui a respeito de altar. E Deus gerou algo no meu coração a respeito de altar. Eu já vou entrar na mensagem. Mas Deus falou algo a respeito de altar na minha vida. E que nós vamos entender da seguinte forma. Assim como Elias. Um dia chegou diante de Deus. E levantou um altar. E qual era esse altar? O altar do conceito. Nós aprendemos aqui com o pastor Eduardo. E mais pra frente nós vamos ver alguns outros irmãos. Ou aliás mais pra trás na Bíblia falando. Vamos lembrar de um altar que Abraão levou pra Deus. Abraão levantou um altar. E era um altar sabe do que? Da obediência. Diga o nome. Obediência. Aleluia. E todos conhecem. Abraão pega o seu filho e leva lá pra matar. Abraão vai oferecer o seu filho pra Deus. Por quê? Porque o homem estava ligado com Deus de uma forma que o que Deus pedia pra ele já estava na mão de Deus. É verdade. E aí a gente vai conhecer mais um homem que também levantou um altar pra Deus. Esse foi difícil. Mas depois foi glorioso. Porque passar um ano dentro de uma arca, preso com um monte de bicho, não é brincadeira. É verdade. E aí esse homem, você já conhece? O Noé levanta um altar pra Deus. O altar do agradecimento. Aleluia. Não é? Só que um dia eu fui ler a Bíblia e eu comecei a ler a Bíblia e eram muitos altares e muitos altares. Mas aí um dia eu me deparei em Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu falei, peraí, eu vi os homens de Deus, todos eles levantaram o altar. Davi levantou o altar e tantos outros levantaram alguns altares. Eu falei, ah, eu quero ver o altar de Jesus. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Eu vejo Jesus vindo e João Batista lá e ele grita, eis ali o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Então sinto ele aqui, meu irmão. E aí ele está dizendo, e vem Jesus e é batizado por João Batista. E aí eu penso, agora Jesus vai levantar o altar. E não, ele não levantou o altar. Eu falei, meu Deus. Mas tá bom, agora Jesus sai dali do rio e ele vai cumprir um propósito. Agora Jesus é batizado e ele começa a chamar os seus doze. E aí eu pensei, agora Jesus vai chamar os doze para levantar o altar. E aí não tinha altar. Eu falei, Jesus, como assim, não tem altar? Tá bom. E aí daqui a pouco, eita glória. Aí no capítulo 4, aleluia. No capítulo 4 do livro de Mateus, a Bíblia nos ensina que Jesus vai até o deserto. E de quem leva ele pra lá, pastor? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ele vai levar a barba no prato. Aleluia. Aleluia. Você tá sentindo ele aí? Eu não entendi. Aleluia. E às vezes você reclamando do deserto que você tá passando. Talvez você não entendeu. Talvez seja o próprio Deus que te colocou nessas horas. Aleluia. Aleluia. Sabe pra quê? A da caçúbia. Pra você entender uma coisa. Tem duas possibilidades do crente no deserto. Ou ele vive igual a Israel, ou ele vive igual a Jesus. Igual a Israel. Andou no deserto, passou 40 anos, não aprendeu nada. E perdeu a terra. Mas que nem Jesus. Passou 40 dias. Mas no final. Você vive pelos anjos. E a minha pergunta pra você é essa. E aí, como é que tá o seu deserto? Aleluia. Vá dentro. Vá dentro. Aleluia. Deus está aqui, igreja. Vá dentro. Oh, óbvia. E aí eu falei, Jesus, cadê o teu altar? Ah, mas aí eu entendo que o Melody e Jesus começam a fazer os seus milagres. E tem aquela vida que nós sabemos. E aí o Melody, ele levanta. Ele sobe na cruz do madeiro. Ele morre ali. Ele abre os braços. Olha pra cima. E eu tô esperando a vontade de Jesus. E Jesus olha pro alto e diz. Está consumado. Aleluia. E eu falei, Deus, onde está o altar de Jesus? Deus falou dentro do meu coração. Ei, Jesus não levantou altares. Porque ele já entendeu. Ele já vivia o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Que você seja o altar. E também o sacrifício. Aleluia. 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 Sabe por quê, queridos? A palavra do Senhor diz assim, que muitos naqueles dias vão olhar pra Jesus e dizer. Senhor, mas eu em teu nome fiz. Eu aconteci. Eu isso, eu aquilo. E aí Jesus vai dizer assim, mas eu nem te conheço. Sabe por quê? Porque não tem vida com Jesus. Porque não tem um relacionamento com Jesus. Sabe por quê? Porque levanta de manhã. Não fala com Ele. Vai pra escola. Não fala com Ele. Vai pro trabalho. Não fala com Ele. Vai pra casa. Não fala com Ele. Aí chega dentro da igreja. Aí diz assim, ó. Sou tua casa. É Deus. Tá entendendo? É Deus. É Deus. Aleluia. Deus te trouxe hoje aqui pra nos tratar. Glória a Deus. Aleluia. Algumas coisas mudaram na minha vida depois que eu tive um encontro verdadeiro com Jesus. Glória. Antes, irmãos, eu me preparava. Alguém me convidava pra pregar. O pastor da nossa igreja lá que você vai pregar. Eu jejuava, buscava. Era um dia de plena busca. Sabe, Marão? Meditava na palavra. E até ensaiava como ia falar em casa. Mas, Senhor, o que está acontecendo? Você está entendendo? E aí, um dia, ela abandonou o Kintaragai. Quem está sentindo ele? Ele já está sondando vastos aqui dentro. Tem gente que Deus hoje vai te desconstruir. Pra te construir nele. Aleluia. E aí, muitas das vezes, eu ia lá e buscava aquela coisa toda. E o Deus é tão bom. Jesus é tão bom, irmão. Que quando era noite, Jesus até usava. Usava. Falava com o povo. E lá vai. E era aquela coisa toda. Amém. Mas o porém era depois que eu saia dali. Aí ele ia pra casa e amanhã eu não ia pregar. E depois também não. E aí, me pergunte, Senhor. Me pergunte, Senhor. Me pergunte, Senhor. Me pergunte, Senhor. Me pergunte se eu queria saber de buscar a Deus. Aleluia. Sabe por que Deus me motiva a falar isso, queridos? Pra que nós possamos observar onde nós estamos em Deus. Será que nós temos o desejo de buscar a Deus? Somente quando pegamos isso. Deus poderoso. Porque nós dizemos pra Deus. Deus, eu te amo, eu te quero, eu isso, eu aquilo. Mas na hora que você está em casa sozinho. Você não busca Ele. Olha a Deus. Aleluia. Sabe por que Deus está me motivando a falar isso pra você hoje? Porque assim como Ele fez com Ezequiel. Ele foi convidando. Entra um pouco mais. Entra um pouco mais. Entra um pouco mais. É assim que Ele quer fazer na minha e na tua vida hoje. Mas olha só. Um belo dia, Jesus está ali nas cercanias pregando a palavra e fazendo os seus milagres e prodígios. E aí Jesus se deprara numa parábola que Ele fala assim a respeito de buscar e não desfalecer. E Ele conta a história de uma mulher que importunava um determinado juiz. Quem conhece essa história? Já que muita gente conhece, nós vamos ficar explicando. Aleluia. Essa mulher importa o nada, juiz. Só que um belo dia essa mulher vai atendida por Ele. E eu comecei a meditar nesse texto. E eu parei e falei, Senhor, mas o que é esse negócio de orar e não desfalecer? E aí muitas vezes você vem buscar a Deus e não recebe frutos. Sabe por quê? Porque a própria Bíblia e o próprio Jesus disse. Pedis e não recebeis. Porque pedis mal. Para gastar o seu próprio deleite. O que é que eu e você temos feito em próprio reino? Canta, canta, canta. Checa na bala, checa na montanha. É isso que é porque ultimamente nós oramos. Deus, Pai, fazemos uma oração. Mas aí você vai dentro da Bíblia e ouve Jesus orando. Sabe o que Jesus faz? Sabe por onde ele começa? Pai nosso. Meu Deus. Santificado seja de novo. Venha nós o teu reino. E seja feita a tua vontade. Olha a tua vontade. O problema é que a gente vai para Deus para buscar nós. A gente esquece. A gente vai para Deus e esquece. Tem gente do nosso lado precisando. A gente diz que ama o irmão que está do nosso lado. Mas não nos preocupamos em saber como está a vida dele. Meu Deus. O meu Deus. Meu Deus. Ah, eu estou quieto. Você quer descobrir se você ama alguém ou não, querido? Se o filho teu passar mal à noite. Como que você vai levantar? Me diz aí. Você pula da cama e sai correndo, não é? E agora se vier aquele cara que você não vai com a cara dele. Como é que você faz? Meu Deus. Não é desse jeito? Não é desta maneira? Talvez hoje o Senhor está nos ensinando a caminhar pelo caminho certo. Olha. Deus tem vitória para mim e para a tua vida e não tem. Tem conquista para mim e para você. Primeiro nós precisamos andar alinhado com Ele. Porque não tem como entrar no caminho se não estiver alinhado com o caminho. As vezes nós buscamos até um monte de bagaceira dentro da gente e esquece de falar, Deus, eu sou o altar. Limpa aqui. Limpa aqui, tira ali. Arranco que não presta. Bora, Deus. Bora, Deus. É, é verdade. Mas vamos ler da palavra. Pedro agora está nesses cultos com Jesus. Aí Jesus entra em um lugar. E dentro deste lugar, Jesus olha para eles. Eita, como Jesus é lindo, né? Jesus, Ele já conhecia o coração do povo. Ei, Jesus conhece o teu coração, meu irmão, meu irmão. Jesus te conhece. E o problema todo está aí, irmão. Ele te conhece. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema? Jesus vem. E Jesus, que nem no meu caso, eu vou dizer no meu caso. Jesus vem, irmão, e nos salva. Jesus nos alcança na graça dEle. E aí Jesus vem lá no mundo. Ele vai lá no mundo. E pega um camarada assim, ó. De lá no mundo. Ele pega um cara assim. Que fala, que xinga, que brinda. E que não está nem aí. E que vive correndo atrás de droga e ar. E lá vai. Aí ele pega um cara desse. E ele chega diante de Deus. E ele fala assim, Deus, eu me rendo. Eu não aguento? Eu não consigo. É um vinho, um arco, um papel que se ajudou de mim. E eu preciso dessa abracada. Eu preciso da cura. Eu preciso tocar no Senhor. Para que saia a virtude e eu seja curado. Aí Jesus te pega a atitude de pé. Mas sabe qual é o nosso problema? Aí a gente já monta. Aí a gente já quer mudar a voz. Então quem aprendeu dois versículos. Ou então porque o cara da internet prega daquele jeito que eu não me quero pregar. Ei! Olha a batalha de 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 batalha. E Jesus, naquele lugar com o tempo ali, ele percebeu que Pedro, ele olhou para Pedro, olhou para os discípulos. E eu não imagino que Jesus chandou o coração deles e viu como é que Jesus era visto por eles. Aí Jesus falou assim, escuta aqui gente, fecha a porta, tranca tudo que eu quero conversar com vocês. Tranca tudo que eu preciso falar com vocês na língua. Tem hora que vai ser só você e Deus. Não adianta gritar, não adianta reclamar. Vai ser você e Deus. Sabe por quê, irmão? Porque Deus quer te ver no céu. E a gente está muito preocupado em vir buscar, em vencer, buscar vitória. E esquece de levar o bando de tudo isso para casa. É verdade. É verdade. Ei! Jesus me chamou para pregar a palavra dele. Mas eu não posso dizer para aquela pessoa que trabalha o dia inteiro dentro de uma firma que Deus não vai estar com ela e só porque ele está trabalhando. Ei! Entenda uma coisa. Jesus disse, Eis que estou convosco. Todos os dias da sua vida. Quer saber uma coisa que o diabo não quer que você saiba? Diga assim, o quê? O quê? Todo mundo julga. O quê? Sabe o que o diabo não quer que você saiba? Que você é filho. É verdade. Ele quer que você pense que você é somente um servo. Sabe por quê? Calma! Antes que você fale, opa, mas está na Bíblia, eu sou servo a mim. Mas sabe por quê que ele só quer que você pense que você é um servo? Porque o servo faz o quê? Trabalha. Não é? O servo? Trabalha. Então, o que é que ele quer que você pense? Que você é apenas um servo. E que é o que você faz para Deus que vai te aproximar dele. Sabe por quê? O filho não precisa fazer nada para estar do lado do pai. É verdade. Aleluia! Só que o filho é ligado em amor. Está entendendo? É ligado em amor. Tem gente que fala, eu sou filho, eu sou filho. Mas e as atitudes de filho, querido? Ei! Se quer conhecer as atitudes de filho, conhece as atitudes de Jesus. O irmão foi infeliz em dizer quando ele disse, a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. E Jesus viveu nessa. Jesus viveu na boa vontade de Deus. Quando? Quando Jesus era criança. Viveu ali na boa vontade de Deus. E ensinava no meio dos doutores. Então, Jesus trazia a impressão. As pessoas se impressionavam com ele. E quando Jesus viveu na agradável vontade de Deus? Quando Jesus começou a fazer os seus milagres. Que tudo que ele ganhava mal, acontecia. Aleluia! Agora não é nossa estreita, crente. Porque quando Jesus estava na perfeita vontade de Deus. Sabe aonde ele estava? Você já disse, vai dizer de novo. Dizendo assim, ó. Pai está com o suado. Aleluia! Grande Deus poderoso! Eu não sei se você não está entendendo, mas eu já estou entendendo. Agora! Já peguei o meu espírito e esse negócio. Aleluia! Então, olha só, Jesus olha para Pedro. E aí, para assim. E aí, o que vocês dizem que eu sou? Ou os vizinhos? Jesus é ele, você é fulgada nesse canto. Hoje é noite. Na noite de hoje. Que dia que é hoje? Dia 26 de setembro Jesus, o Espírito Santo Pergunta a cada um de vocês nessa noite O que é Jesus pra você? Quem é Jesus pra você? Quem é Jesus pra você? Alguém que você vem na casa dele E ele te troca um monte de coisa Alguém que quando você está ruim Está doente Quando você precisa, aí você vai lá E passa o cartão e está resolvido Ou é alguém que deu a vida Por você E agora você vai ter que dar a vida por ele A palavra de Deus diz que se nós não dermos A nossa vida por Jesus Não temos parte da virança O sermão é duro Mas sabe por que eu quero pregar isso pra você, irmão? Porque eu tenho pregado isso em um monte de lugar Hoje em dia nós estamos pregando É uma casa, é uma garagem Por quê? Porque algumas igrejas que queriam que eu pregava Irmão, você tem que pregar Que é uma campanha pra isso, pra trazer o povo Pra trazer dinheiro pra casa, pra isso, pra aquilo Eu falei, querido Se for pra pregar a palavra E não viver o evangelho Ele não prega Aleluia Sabe por que? Irmão, ela não é prova disso Estava dentro da casa dela E lá eu fui pregar Só que lá eu fui pregar o fundo do guarda-roupa Não foi, irmão? Porque eu sou um montador de homens Então eu estava lá E a irmã tinha visto alguma coisa E a irmã falou assim Irmão, irmão, prega Eu falei, prega Eu falo de Jesus E aí ela ficou até sem jeito Ela deu uma contorcida assim E eu falei, o que foi, irmão? Ela falou assim Irmão, cobra pra pegar? Mano Eu falei, mano É que você não conhece minha vida Aí eu vou mostrar pra você de novo Um cara que Jesus tirou dessa vida Eu não tenho como ter Eu não tenho como cobrar Não tem como eu falar nada Não tem como, irmão Ele me deu uma esposa Ele me deu uma profissão Ele me deu essa família Aleluia Jesus, Senhor Aleluia Aleluia Pedro agora ouve de Jesus E aí Pedro tem uma revelação E ele fala, ei, Jesus O irmão disse que Pedro era com nervosa E ele é uma mesa E ele já É isso O Senhor é o Cristo E quando ele disse que era o Cristo Aí Jesus olha pra ele e diz assim Sim, Barjonas Simão Barjonas Sabe por que Jesus disse isso pra ele? Porque na hora que ele descobriu quem Cristo era Deus mostrou pra ele quem ele verdadeiramente era Glória a Deus Então você só vai saber quem é você de verdade Quando você conhecer verdadeiramente Jesus Porque nós cantamos assim, ó Eu quero conhecer Canta aí, veja Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Aí tem uma paz que fala assim E será chave Não é? Mas um dia Um dia eu queria conhecer essa moça E aí eu conheci ela De hoje, oi, tudo bem Eu achava que eu conhecia ela Era, oi Daniela, bom dia Oi, tudo bem? Bom dia É? Só que chegou um dia Que eu falei assim O negócio começou a aprofundar A gente choramos E Deus confirmou E aí levamos adiante E nós nos casamos Hoje eu posso dizer pra você que eu conheço ela Amém Porque hoje eu durmo com ela Eu acordo com ela Eu saio com ela Na maioria dos lugares que eu tô Ela tá Eu até trabalho com ela Ela tá trabalhando com ela A minha pergunta pra você é essa E Jesus Como está o teu relacionamento com Ele? Você quer conhecer Jesus? Então leva Ele pra morar com você Glória a Deus Pra que eu não venha A glória a Jesus Eu levo a glória a Jesus Agora tem uma revelação E pra você ter uma ideia Jesus cumpre o propósito E agora a igreja de Cristo está na terra E está ali o povo pregando Os discípulos agora Jesus sobe pra glória E os discípulos têm a incumbência De estar ali Fazendo a vontade do Pai Não é? E olha só o que a Bíblia vai dizer De novo, Barão Por favor No capítulo 5 No versículo 40 Do livro de Atos Aqueles mesmos homens Que uns nem sabiam quem Jesus era Uns nem tinham ideia Um teve uma revelação de quem Ele era Mas olha só o que foi E concordaram com Ele E Chamando os apóstolos E tendo o açoitado Mandaram que não falassem no nome de Jesus E os deixaram vir Agora lê essa parte que é o que mais me impressiona Mas não Não, o de baixo Próximo Regozijando-se De terem sido julgados Dignos De padecer a fruta Pelo nome de Jesus Glória a Deus Você entendeu? As vezes vem você reclamar Mas às vezes eu e você temos um medo terrível De um carro de coronavírus Sendo que os homens de Deus que foram, irmão Chamados lá no início Tomaram uma coça na frente de todo mundo Na frente de todos De todos Deram um coro neles E eles saíram de lá assim Eu não vou ser mais Eu parei aqui Se via Deus me apanhava assim, me apanhava Foi assim? Não Vem cá, vem cá Eles saíram assim Glória a Deus, aleluia Deus está saindo Aleluia Aleluia É verdade, meu pai Você está entendendo que Deus está te chamando Para um algo maior? Eu não sei se você percebeu Mas nessa noite Deus quer te levar um pouco mais Para o fundo nele Glória a Deus Mas para isso nós precisamos tirar aquela capa de Eu sirvo a Deus lá na igreja Lá é tudo bonitinho Não Você é a igreja Você carrega O peso da glória de Deus Dentro de você Você precisa entender isso, igreja O projeto de Deus O projeto de Deus nunca foi que nós viessemos aqui falar para você Não O propósito de Deus sempre foi Deus falar direto no homem Quer saber a prova disso? Lá em Êxodo Moisés sobe no monte Moisés sobe no monte para falar com Deus E aí o povo vai até o pé do monte Lá em cima Uma trovoada tremenda O monte começa a tremer As coisas começam a se abalar Sabe o que acontece? O povo está lá embaixo E está com mais medo aqui embaixo Do que o tremor que está lá em cima Está tremendo mais no povo Do que está lá em cima E aí agora Moisés desce Quando Moisés desce O povo grita Deus fala com Moisés Moisés Que Moisés fala para nós Para que não morramos Meu Deus Está entendendo? Sabe o que isso significa? É que a glória de Deus Para alguns vai fazer bem Mas para outros não vai não É verdade Está entendendo? Para uns quando prega uma palavra dessa Ele sente no espírito dele Que ele está sendo edificado Ele sabe Que o evangelho está sendo pregado Do jeito que ele é Mas tem outros que estão acostumados Com a vitória Com isso, com aquilo Querido Deixa eu falar uma coisa para você Se aquilo que Jesus fez Não é vitória para você Mais nada será Mais nada será A gente vive buscando coisa Buscando coisa Como você pode me dizer Que você vai buscar coisa? Se Jesus te é suficiente Ele preenche o espaço Dentro de você Sem te dar nada Ele não te dá nada Você está morrendo de dor Morrendo de cansaço Morrendo de desgosto Morrendo de tudo quanto é Desgraça De repreio Aí você senta aqui Encoxado Irmão Ele só chega Ele chega O corpo arrepia A lágrima começa a cair As coisas começam a rodar E você fala O Deus O que foi que aconteceu Sabe o que é? É porque Ele chegou Aleluia Aleluia Glória a Jesus Quem está entendendo Essa palavra? Glória a Deus Aleluia Então queridos Que você possa entender Olha só o que aconteceu Na minha vida Eduardo me conhece Eu não sei se esse Estimunho aqui Em algum lugar eu contei Ele sabe Mas eu vou O mesmo dia estava eu Essa foto aqui É eu Depois de quatro dias Bom Porque quatro dias Anteriores Eu estava nove dias Sem dormir Correndo atrás de crack Esse era um parceiro Eu também Eu andava pelas madrugadas Sabe eu não tenho vergonha De contar Mas eu também não gosto De me engrandecer Porque eu estou um pouco Preocupado com o que eu vivi Eu estou preocupado Com aquilo que Deus está fazendo O que Deus está fazendo É o que me interessa Mas por que eu quero Contar isso para você? Porque hoje Quando eu cheguei aqui Você tem que estar ligado Todo mundo crente Você tem que estar ligado Esse vaso aqui Ele cantou algo Dizendo assim Sobre a Ele leu Árvore cortada Então eu quero Contar isso para você Por que? Porque existe esperança Para a prostituta Existe esperança Para o que se abre Existe esperança Para o cara na pinga Sabe esse que você Que existiu dele? Ei Era só isso Que Jesus estava esperando Sempre existiu Para ele falar assim Agora é comigo Agora que vai fazer O meu Deus é bem E o Melody Estou nove dias Sem dormir E eu falei Mentira Eu falei Meu Deus Eu preciso Parar com isso Só que eu não tinha força E eu me lembro Que eu fui na biqueira E eu peguei Três pedras de crack Ou era duas Não me lembro ao certo E aí olha só o que eu fiz Entrei para dentro de casa Entrei dentro de casa A casa da minha mãe Eu morava com ela É um sobrado Então eu estou ali embaixo Na sala Fumando crack Ali embaixo Quando de repente Eu já estava Uns nove dias Sem dormir De repente Eu ouço um barulho E a minha mãe Saindo do quarto Dela para descer Porque eu tinha chegado Na surgida E quando ela Foi fazendo barulho Eu peguei Uma daquelas pedras de crack Que estava aberta Grudei ela aqui E enfiei dentro do ouvido Porque era para ela não ver E guardei aqui As outras no bolso E ficou aqui Só que eu estava Tão louco Que eu enfiei de vez Mas Ponei mesmo E aí ela subiu Aí eu fui pôr a mão aqui Para pegar E aí não saía Eu falei Meu Deus Ela vem parar aqui Eu botava o dedo aqui Eu sentia uma dor Aí eu falei Mas eu estava dogado E aí ela Tudo bem Subiu Nisso Eu como estava nove dias Sem dormir O que eu fiz? Cochileiro E eu caí no sofá Quando eu caí no sofá O cachinho de crack Aqui tudo ali De repente Eu não sei quanto tempo Isso demorou Eu sei que de repente Irmão Eu senti como se fosse Um discriminador Sabe aquelas ferramentas Que o cara põe o peito E o cara está morto Sabe aquilo ali? Eu estou de repente Deitado no sofá Irmão Lembre bem Eu estou nove dias Sem dormir Fumando crack E cachaça Então daqui a pouco Olha só Do meu peito Eu levanto Eu volto do sofá Um tanto assim Aí eu paro assim E eu vou abrir a boca E eu comecei Igual o medo do povo Que estava lá no pé do monte Aí eu estou assim Morrendo de medo Daqui a pouco Eu parei E comecei a cair no sono De novo E isso aconteceu Umas três vezes Na terceira vez Eu caí na besteira Eu ia me perguntar Deus O que é isso? Chorando Eu falei Deus O que é isso? Ah Aleluia Aí o Espírito Santo E Deus Rasgou de dentro De mim E ele disse assim Hoje Eu estou De ressuscitar E aí Depois daquele dia O desejo Já se diminuiu Pela droga Mas eu ainda fui Nos outros dias E me entrei Nada Aí eu já tinha que ir Para uma casa de recuperação E aí quando chegou Nessa casa de recuperação O pastor inteligente Ele falou assim Marquinho Você não aceitou Jesus ainda? O que você acha De você Entrar comigo agora? E aí você vai lá E já aceita Jesus Porque amanhã o pessoal Vai te cumprimentar na paz Pra você não ficar sem jeito E a paz Essa foi Eu falei Tá bom Vamos lá Fui Diante do céu Diante dessa luz Que nos ilumina E diante do pai Eu entrei com ele aqui assim Eu entrei assim Jesus Eu vou ser bem sincero Só aqui Eu vou ser bem sincero Eu já olhei na cadeira O senhor Já olhei A ladrão na cadeira Eu já olhei Postinho de saúde O senhor curou Eu já falei Mas sabe Algumas coisas Eu fiz em prol do teu reino E eu vi a tua ação Mas eu vou ser bem sincero No que eu vou dizer Hoje Eu estou orando E pensando por nada O senhor pra mim não existe Desculpa Mas eu acho que eu fui tão longe Dessas coisas Em buscar Deus Que o senhor pra mim não existe O senhor pra mim não E aí eu dobrei o joelho E nada aconteceu Amém 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 Passou o dia Eu fui dormir Não sei se no segundo Ou no terceiro dia Um dos dias Eu acordei com uma dor Nesse ouvido Lembra que eu falei pra vocês Que eu tinha algo aqui Aí eu acordei com uma dor Nesse ouvido E eu falei Nossa Que dor é essa E aí eu fui arrumar A roupa de cama Na cadeira de operação Você aprende tudo Começa do zero E aí eu estou arrumando A roupa de cama Irmãos Eu ouvi assim Aí eu falei Quando eu fiz assim O diante de Deus Era do tamanho Da unha do meu dedão Eu olhei Eu falei Meu Deus Eu coloquei Do lado da outra E aí conforme Eu comecei a olhar pra ela Eu comecei a A sentir a mesma graça Que eu senti Quando eu estava sendo ressuscitado Que Deus me ressuscitou lá E aí eu comecei a sentir Aquela coisa toda E grundei ela na mão E quando eu grundei O Espírito Santo de Deus Racionou de novo Dentro de mim Dizia assim Você não disse Que eu não existia mais Você não disse Que eu não estava mais vivo Você não disse Que você não me sentia Que você não me ouvia Olha o que eu faço Hoje na tua vida Olha Deus E aí eu peguei Aquele negócio E eu comecei a tratar Como um demônio Eu falei Hoje O que você me comprou Tudo A minha dignidade O meu caráter A minha família O meu trabalho Tudo Hoje eu piso Na tua cabeça Satanás E aí joguei no chão Mas não conhece Quem conhece o craque sabe A dificuldade que é Por isso nós não jogamos Pisei em cima Irmão Só trabalhando dentro da casa Eu podia ter arrumado Um monte de cinza Lá e Não Mas Deus é quem Estava agindo E eu pisei Quem conhece o craque sabe Se você passar nessa parede Ele risa Irmão Irmão Eu pisei assim Ele fiz assim Ele simplesmente Foi apagando E eu falei Deus O que é isso Senhor Aleluia Aleluia Aí o Espírito Santo de Deus De novo Hoje Eu apago O teu passado Isso E pra glória de Deus Estamos aí Fazendo a obra Fazendo a vontade Aí você pensa Que foi fácil Não Eu estava dentro Da casa de recuperação E dentro da casa de recuperação Eu orei Eu falei Deus Eu fiquei muito tempo Longe do Senhor Eu preciso Eu quero o Senhor Deus me envolve Eu preciso ganhar almas Do teu reino Aleluia Aí eu fui orar E aí eu abri uma palavra Saiu assim Não vos Não diz assim Apocalipse Diz assim Não temas O que há de vir O diabo Vos lançará na prisão Para ser afrontado Durante uns dez dias Aí eu Eu falei Eu pedi almas Jesus falou Prisão Cadeia tem uma Eu falei Ô pastor Deus vai me levar preso O pastor falou Tá chapa Ele falou Tá chapa Não uns dias depois Alguém falou assim Mas você está Um depoimento Eu falei Aleluia Tô chegando E nós fomos Cheguei na cadeia Em 2014 Fiquei Em 2015 Quando foi em 2015 Eu saí Mas Para a glória de Deus Aonde plantamos os pés O nome do Senhor Aleluia Então entenda uma coisa O fato de você Amar a vontade de Deus O fato de você Estar alinhado com Deus Não vai te fazer Não vai te fazer Andar nos lugares Como se você estivesse Todo afamado Não É como Jesus viveu Ele estava na perfeita Mãe de Deus Pensa você Que é difícil Que é fácil Você encarar uma cruz Pessoas te chicoteando Te batendo Cuspida na tua cara E olha só Para você ver Como Jesus É Deus Jesus é tão poderoso Que a Bíblia diz Que lá Que Deus Quando foi falar Com o faraó Quem ele era Ele diz assim Quem Quem Diga o que o Senhor é Ele diz assim Diga que o grande É o Zorro Não é? Só que lá em João Jesus Por um instante O Deus da eternidade Falou em Jesus Por um instante E muitos não pensaram É direto Mas vai ler Já uma cruz ficaçada Alguém diz assim Quem é Jesus? Aí ele fala assim Sou eu Quando ele fala Sou eu Aí ele diz assim E todos caíram Meu Deus Sabe por quê? O homem que sabia Que era o altar E também o sacrifício Que carregava O peso da glória de Deus Estava envolvido por ela Então naquele momento Quando ele fala Eu sou a glória Vem E aí o povo não entra Então entenda uma coisa Quando você está vivendo A vontade de Deus Olha só Às vezes eu ia na igreja E o cara falava assim Ei Deus Tem uma grande obra Na sua vida Mas sabe o que eu achava? Deus vai me levando Os carros Vão pegando Essas igrejonas Vista Vão estar nos carros Os negócios Ei querido Qual é a grande obra De Jesus? Você quer viver O que Jesus viveu? Ou o que estão Vivendo aí fora? Mais uma vez Eu pergunto Quem é Jesus? Para você Amém? Se põe de Deus Para ficarmos A gente Amém? Eu posso entender A palavra Amém? Irmãos Eu sou carente Da oração De cada um de vocês Amém? Apresente a minha vida Que o irmão sabe Que não é fácil Às vezes Eu vou levar Em alguns lugares E tem uns caras Que eles não entendem Porque tem uns caras Que eles gostam Tem aquela religiosidade Aquele negócio todo E a gente procura Viver a simplicidade Do que Jesus viveu Ah, mas fulano Falou isso E fulano Falou Querido Meu exemplo é Jesus O que Jesus falou? O que Jesus faria? É isso que nós precisamos Amém? Amém? Que Deus possa abençoar O missionário Marcos Que ele sempre Venha a este lugar Quem quer que ele Volte dar glória Para ele retornar Com a nova mensagem Com a nova direção Da parte de Deus Amém? Aleluia Nesta noite Aleluia Os recadinhos Que eu tenho Para deixar E que amanhã Teremos o culto aqui Aleluia Às seis e meia Da família Né? Estamos aqui Tchau Tchau